Este tiranossauro encantou e assustou cerca de 350 pessoas numa escola de Sidney, na Austrália. A visita do Tiranossauro Rex BB de 2 metros de comprimento aconteceu na sexta-feira e fez parte da promoção do show Walking with Dinosaurs. Os alunos foram reunidos para uma conversa sobre o espetáculo e não esperavam a visita do Tiranossauro. A produção da pequena empresa australiana Global Creatures está de volta à Austrália pela primeira vez desde que se transformou num enorme sucesso internacional, faturando mais de 350 milhões de dólares. O espetáculo usa 20 dinossauros mecânicos, além de vários efeitos especiais de engenharia e teatrais, para trazer de volta à vida 10 espécies diferentes, entre elas um brachiosauro de 17 metros de altura e 11 de comprimento. Depois dos sustos iniciais, as crianças puderam até acariciar o boneco. E o medo parece ter se transformado em admiração.